Me conta uma coisa, durante a entrevista você faz perguntas para o recrutador ou você só responde? Nesse vídeo daqui eu vou te ensinar como é que você pode evitar esse, que é um dos maiores erros que os candidatos para vagas de estágio cometem, que é não fazer pergunta para o recrutador durante a entrevista. Se tinha uma coisa que acontecia muito comigo e que provavelmente vai acontecer com você, é chegar no final da entrevista e o recrutador falar. Bem, então é isso. Você tem alguma dúvida? Quer fazer alguma pergunta? E aí eu não sabia o que falar, né? E aí eu acabava respondendo. Não, não tenho nenhuma pergunta não. E aí nessa hora nem passava pela minha cabeça que eu estava perdendo pontos, né? E estava me tornando só mais um candidato ali mediano no meio daqueles milhares que estavam concorrendo à vaga. Mas você vai ter a oportunidade de não cometer esse erro, né? Porque hoje eu trouxe três perguntas inteligentes para você fazer para o gestor no final da entrevista e assim se diferenciar do resto da galera que está concorrendo contigo. Bora conhecer essas perguntas? Antes da gente entrar nas perguntas de fato, deixa eu te explicar uma coisa rapidinho. O estágio é a primeira experiência formal da grande maioria dos universitários, né? Ninguém tem muita história para contar, ninguém teve muitas experiências antes. Então o que acontece? No processo seletivo de estágio, os candidatos são todos muito parecidos, né? Ninguém tem muita bagagem, ninguém tem muita experiência e muita gente nem sabe como funciona um processo seletivo. Por isso as entrevistas de estágio são todas muito rápidas e são muito parecidas também, né? Quase nenhum candidato faz uma entrevista incrível que chama a atenção do recrutador, né? E isso por falta de experiência mesmo, sabe? Pensa comigo, o recrutador que contrata um diretor super experiente com anos de experiência ali em grandes empresas é o mesmo recrutador que contrata um estagiário, um cara que está chegando agora no mercado. Então isso é muito ruim se você é um candidato mediano, um candidato padrão ali no processo seletivo. Mas, por outro lado, isso é uma oportunidade que você tem se você se preparar para os processos e se você conseguir encantar o recrutador durante a entrevista. E as perguntas no final da entrevista são parte desse encantamento. Se você faz perguntas inteligentes, você consegue se diferenciar do resto dos candidatos, né? Você se mostra como alguém muito mais maduro e que tem muito interesse na vaga. Sério, isso é um jeito muito fácil de você se diferenciar na entrevista. Então usa isso ao seu favor, beleza? Então vamos lá, vamos conhecer três perguntas que são excelentes para você fazer durante a sua entrevista de estágio. Primeira pergunta, quais são os maiores desafios da área hoje? Segunda pergunta, se eu for contratado, o que vocês esperam de mim nos primeiros meses? E terceira pergunta, eu tenho espaço para ser efetivado e crescer aqui dentro da empresa? Essas perguntas, elas mostram para o recrutador que você entende que está sendo contratado para ajudar a área a resolver um problema ou um desafio, né? O que mostra para eles maturidade. E além disso, também te dá algumas informações muito valiosas, tá? Sobre como é que vai ser a sua rotina naquela área, quais tarefas você vai fazer, o que está sendo esperado de você. O que também te dá algumas informações, alguns detalhes muito ricos, muito valiosos, que você pode usar ao longo da sua entrevista para te ajudar a ter um desempenho melhor e chamar mais a atenção do recrutador. E elas mostram também que você está procurando uma empresa que possa te proporcionar um crescimento, um futuro, né? Uma carreira ali dentro. O que é muito bom, eles vão ver que você também está avaliando a vaga e a empresa, né? E é isso mesmo, você tem que avaliar também, porque nem todas as vagas são boas para você. Tudo isso aí te tira daquela posição de ser mais um candidato para uma vaga de estágio, um cara inexperiente, um cara que está ali nervoso e desesperado para conseguir qualquer vaga. Isso aí te coloca numa posição de um candidato diferente, um candidato diferenciado, tá bom? E lembra, tá? A entrevista, ela é um diálogo, tem que ter troca. Não é para você ficar sentado, de braço cruzado, só respondendo de forma fechada as perguntas do recrutador e do gestor. Não é isso, tá? Aproveita toda a sua entrevista para fazer perguntas e tirar dúvidas com ele. Bota o recrutador para falar, tá bom? Assim você vai conseguir capturar essas informações que são muito valiosas para você e que vão te ajudar ao longo do processo. Tirando essas perguntas mais delicadas, está liberado perguntar, tá? Faz bastante pergunta para ele. Isso aí vai chamar a atenção dele porque não é comum numa entrevista de estágio a pessoa conseguir conversar e fazer bastante perguntas, porque fica todo mundo no cantinho, nervoso e só respondendo o que o gestor está perguntando, beleza? Então, ó, a partir de agora a gente vai combinar o seguinte. Nas suas próximas entrevistas você vai ter uma postura muito mais ativa, você vai criar mais diálogo, você vai conversar mais com ele e mostrar para ele também que você está avaliando a vaga para saber se essa vaga faz sentido para você ou não, fechou? Então agora eu queria que você me contasse aqui nos comentários como que foi a sua última entrevista. Você mandou bem? Você saiu de lá achando que tinha mandado mal? Como é que foi? Me conta mais aí que eu quero conhecer e saber como é que você está indo nas entrevistas também, fechou? Então é isso, pessoal. Um abração. A gente se vê no próximo vídeo. Valeu! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho